bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala o gudu seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal se você ainda não se inscreveu inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo postado semanalmente com informações no momento de black desert mas pode ter qualquer outra informação de jogos, vlogging, guias, dicas e tutoriais beleza se você já foi inscrito eu peço que você também dê aquele like compartilhe o vídeo né e se vocês não são não estão me seguindo lá na página do twitter do facebook pessoal me segue lá me segue no instagram também por mais que eu utilize é o instagram poucas vezes o twitter também às vezes você usa mais o facebook e qualquer vídeo pessoal pergunta pra mim quando você vai postar vídeo novo cara é só ver no facebook que eu compartilho sempre por lá e ative também as notificações do youtube assim que eu postar um vídeo novo você recebe as notificações beleza o negócio é o seguinte é mais um papo reto aqui um papo rápido é muito sabem aí que eu dei um tempo para a questão de pegar level etc pro e também que o black desert atualizou mas que que aconteceu eu percebi que a taxa de drop na taxa de drop dessa pedra deixa eu mostrar aqui pra vocês que é a pedra dura é o fragmento de pedra dura que é para aprimorar a arma e tal e o fragmento também é afiado fragmento duro de cristal negro e o fragmento afiado de cristal negro eu gastei eu gastei as 196 tá mas eu vou falar 200 aqui 200 de energia para pegar matando cabra é árvore né na coleta ainda não fiz fazendo esse vai ser meu próximo teste eu não sei se eu vou aguentar o suportar limpar fazendo mas assim depois que atualizou tá muito chato tá muito difícil de tá dropando essa e esses fragmentos tá são cinco dias aí e eu só dropei três é o que vocês estão vendo ali agora no meu no meu inventário aqui eu acabei de comprar essa pedra né e essa outra que eu acabei fazendo tá no meu armazém aqui eu ainda tenho guardado as pedras que eu dropei semana passada ou antes e antes de atualizar aqui eu tinha cinco fragmentos duros de cristal negro eu dropava a cada 40 de energia sério sem brincadeira eu dropava um a cada 40 de energia né e ainda mais com 80 de energia vinha um é uma pedra concentrada da arma que agora que eu tenho que fazer aqui infelizmente ou felizmente não sei se isso é interessante mas eu estou simplesmente comprando cara eu tava com 42 kk daí fui para 37 kk e agora eu acabei gastando 10 kk aí nessas pedras tá porque alguém acabou colocando 20 dessas pedras aqui colocou 20 pedra de a mais de magia concentrada de arma que você era alguém colocou 20 uma porrada só e eu fiquei surpreso porque eu devia ter clicado de comprar de uma em uma nem clicado que nem um maluco ali só não entra e tudo mais porque quando você quer comprar pedra é o que acontece ele dá uma quantidade né então assim se você tem aqui por exemplo é essas daqueles da quantidade se você ficar clicando e já indo no comprar 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 você compra de uma em uma e é muito mais rápido entendeu então das 20 que tinha tentei selecionar o preço máximo ali às vezes eu selecionei o que eu clicava aqui daí ele abria eu queria comprar duas ao mesmo tempo não dava sabe então às vezes a pessoa que quer comprar ela vai ter a chance dela de comprar porque isso daqui é roleta todo mundo sabe que o sistema é do black desert você clica em apostar e aí você clica aqui em aposta assim que liberar um fragmento afiado de cristal ou fragmento duro de cristal ou até mesmo a pedra de magia concentrada ou a pedra de armadura ou a de arma então cara colocou 20 eu devia ter tentado comprar de uma em uma porque acho que ele não ia ter dinheiro para comprar todas as 20 mesmo tempo e depois abre para o pessoal que quiser comprar né então isso acabou acontecendo comigo é aí eu fiquei meio surpreso falei cara que nem que eu vou apostar aqui essa daqui provavelmente não vai dar mas aqui tinha 20 e aí liberou o botão para comprar só que eu tentei até conseguir comprar um porque a pessoa não vai conseguir comprar ou ela tem 30 segundos para comprar ela vai comprar lá e 5 6 quanto sabe lá deus quantos que o que a pessoa acabou comprando né o que eu preciso é precisava deixar ou tentar ou testar pelo menos a questão da minha liberto para pri e duo né mas não tem interesse deixar a latrina em nada cara às vezes ó aqui já assumiu aqui de cima então já era mesmo cara comprou lá né e para armadura aqui eu já comprei eu já tenho um ali já tô fazendo que nem aqui ó apostas encerrada mas mesmo assim vou mesmo que esteja encerrada às vezes ó não ainda não foi comprado as sete talvez a pessoa não consiga comprar as sete mas eu vou tentar comprar uma ou duas aqui só clicando aqui já apertando enter só pra mostrar pra vocês então depois dessa atualização cara olha não deixa comprar não sei porque vou dar uma atualizar ali a já alguém digamos assim bugou né colocou menor o menor o valor porque isso eu posso fazer essa essas pedras aqui sim eu posso fazer essas pedras porque eu até tô fazendo então é não é muito interessante eu tá comprando é mais pra fazer e para mostrar o teste aqui pra vocês durante esse vídeo tá aqui já vão fechar e vamos ver se eu consigo ter os fragmentos agora depois colocar o fragmento da arma aqui tudo mais a aposta encerrada mas a pessoa não vai conseguir comprar tudo isso aqui muito rápido né então eu imagino a pessoa cara ela deve tá sobrando para uns faltam para outros sobre então o que eu fiz tentei juntar dinheiro ou é o mínimo que eu consigo fazer de grana dentro do jogo colocando os itens ali repetidas vezes etc deixando é o pc ligado pescando aqui sempre gera 34 daqueles fragmentos para fazer os bons então é bem complicado tá fazendo dinheiro vocês forem perceber agir aqui também subir um pouco é porque eu vou fazer essa daga de bronze aqui já que eu consegui simplesmente comprar uma pedrinha daquele daquela fiado eu comprei agora pouco eu jogo até uma e meia da madrugada todo dia vou dormir tarde porque está mais fácil comprar o e esses tipos de itens é realmente de madrugada tá muito difícil está muito chato essa atualização nessa questão é eles diminuíram provavelmente a questão de drop eu tá todo mundo ou uma grande não todo mundo mas tem uma grande quantidade de pessoas reclamando por isso que meu próximo etapa e eu voltei a fazer as quest de novo para ver se sobe é como é que eu posso explicar para vocês esqueci o nome da palavra contribuição para ver se sobe é contribuição e se subir contribuição eu posso comprar a fazenda e tentar ver se de uma em uma hora adianta porque a fazenda também vai energia ou se vai ser melhor eu gastar energia é continuando matando as cabra lá ou cortando lenha etc até comprei aqui as facas de cortimento é mas não estou muito afim certo eu já consegui fazer uns itens três ali né vamos aprimorar aqui é veio a eu consigo agora eu ia gastar aqui dez ou vinte pedras cara na daga de bronze né então cara eu já gastei acho que 12 pedras nela então fica mais fácil eu deixar ela assim supremo e gastar um outro item que eu podia é deixar que a liberta é porque se vocês forem ver que a liberta está aqui ó tá 15 até posso fazer isso agora durante o vídeo né mas infelizmente eu acho que tá muito ruim nessa questão é dos itens aqui principalmente a questão da liberta que é difícil cara você conseguir fazer uma liberta o alberto ir pro pri é muito difícil porque ela é azul ela gera muito face text e infelizmente cara eu não tô conseguindo eu não tenho nem valks né que eu podia até colocando aqui até é mas acho que aqui não não funciona valks pra pra isso acho que valks talvez funcione por aprim não acho que todos os itens aqui que eu tenho são mais 15 é nenhum eu vou conseguir aprimorar talvez a vara de pescar aqui deixa eu tirar ela daqui só pra mostrar pra vocês mas eu tô achando muito complicado isso que aconteceu depois então seria mais essa o que que eu achei né minha análise depois assim é também não vai dar certo aqui também bom enfim vamos tentar aqui é pra dar pri o amigo meu falou né pra dar pri no no liberto é do mais 15 cara até o 25 só aqui eu tô tentando deixar os outros itens pri e depois os outros itens aqui duo também entendeu que não tá né que nem o meu elmo aqui o peitoral e etc então vamos ver se ele vai aprimorar aí no liberto pra pri com 15 face text que é onde já começa ó sempre dessa falha nojento uma raiva disso mas paciência cara aí depois de novo dela ou fazendo fail stacks não fazendo porque é difícil tô perdendo tempo de up tô perdendo tempo de leve mas que nem já me falaram você só tem que upar uma hora por dia aonde você vai tentar usar aqui ó esse 200% de XP de combate e simples e outra se você tem dois personagens eu já usei um personagem e eu perdi isso daqui de outro personagem então o que que acontece se você gasta isso daqui um personagem é atrelado à família isso daqui é bem estranho sabe tipo eu pensei que isso daqui não era atrelado à família mas é atrelado à família o Y né bom o vídeo de hoje era isso é não sei se seria ou vocês leram aí né eu queria só mais comentar mesmo o que que tá acontecendo com o personagem e aprimorando aí deixando aí é a adaga suprema nessa era a idéia do vídeo que eu já tô com os itens full supremo e atualizando aqui me aqui que agora e o fico com 1 124 mais 187 mais 10 então tô aí com 321 de de dia tá e cara difícil pegar daqui em eu tô tentando ainda os brincos da bruxa mas tá difícil cara sério e bricos da bruxa tão bem difíceis de eu conseguir lá passar pra duo e tudo mais, até por questões de que eu preciso tentar deixar pri os itens ah, mas chegou lá um item meu foi pra pri com 25 fail stack e o outro ia pegar 30 pra pegar o brinco da bruxa, mas ele não ficou, né, até porque você, pô, vou jogar ele verde mas eu não tenho muita paciência então assim, se você não tem realmente paciência pra deixar pri, cara eu não sei o que vou levar pra vocês, o dinheiro no game dentro do jogo, cara, o dinheiro vem então não se preocupe com pri, duo ou tri a não ser que, eu não tenho mais nada pra fazer pra deixar meus itens mais fortes tá, se eu ficar, onde eu tô pegando o level, poxa, tá difícil tá chato pra caramba porque simplesmente não dá entendeu pra mim assim, simplesmente não, não eu não tenho condições de tá pegando é fica lá upando, cara eu bato, bato nos monstros eu pego 0.0003 cara, é muito ruim sério é muito ruim e não é essa a minha ideia, entendeu não é essa a minha intenção bom, eu vou ficando por aqui é, eu preciso fazer mais dois pra deixar uma parte do set a luva heavy e o elmo heavy que tá guardado aqui no armazém vocês vêem que tem a luva e tem outra aqui pra quando eu dropar sabe lá, Deus quando o set de boss né é, eu vou ter que fazer isso então já vai ficar guardadinho aqui por isso que eu tô guardando essas duas pedrinhas aqui de cristal e esses dois é, o elmo aqui e a luva porque quando vier o set de boss eu vou precisar deixar esses itens aqui supremo né e vou ter que utilizá-los também então eu vou ter que fazer aqui mais 20 mais 20 só 20 dessa pedrinha aqui só que eu acho que eu não tenho tudo isso vamos ver aqui vai dar 3 3x20 precisa de 60 patinas o que não vai dar muito certo então quando eu tiver pra 60 ali e aqui também não vai dar boa cristal também não tem então eu não vou mexer nisso daqui agora vou deixar sem nada sem fabricar nada mas o vídeo era esse se você gostou curta, compartilhe aqui eu tenho uma pedra de armadura concentrada nossa tava guardado aqui eu vou utilizar ela também essa pedra aqui tá guardada pra ser utilizada vamos utilizar aqui pra deixar um outro item free de preferência eu tô fazendo até mais 15 de fail stack cara em adaga então é bem é bem tranquilo o que eu posso deixar aqui ah tenta deixar o lovinho ou o que der mais defesa mas cara peito heavy cara se der falha é muito chato sério é muito chato até posso ver aqui mas vamos ver se vai dar uma 41 aqui acho que vai dar mais 5 então acho que não vai ter diferença né é aqui vai dar mais 5 mais 5 então vamos pra luva porque se der falha eu tenho bastante luva peito heavy eu não tenho por isso que eu tô somando eles é mais difícil de regenerar então vamos ver aqui até porque se fica beleza se não fica lascou né aí ótimo muito bom coisa que não ficou na liberta por quê? porque a liberta é chata demais cara mas eu poderia ter colocado o peito horrível né o peitoral também é muito chato muito chato então tá aí minha atualização da minha gear né agora eu estou aí com 124 ah mas quando que você vai pegar os itens de boss não sei o que cara primeiro eu vou simplesmente tô com 326 de gear isso é muito bom 326 isso é muito bom porque assim cara primeiro eu vou tentar deixar duo tudo meus itens aqui aí depois né vamos ver o que dá pra fazer trio aqui meio que na sorte porque cara é muito feio stack vou fazer duo é muito feio feio stack pra fazer duo e deixar o set tri porque depois que eu vou tentar correr atrás desse set bosca então vai demorar pra caramba eu tenho outro personagem pra fazer feio stacks lá também né que é os alternate e não sei cara quem sabe aí eu tento fazer feio stacks em em outras luvas mas o meu maior problema tá sendo realmente essas pedras depois da atualização tipo ficou uma porcaria entendeu pra mim ficou muito ruim muito ruim mesmo né então eu vou ter que tentar me virar eu comprando essas pedras o que é mais complicado ainda né o que é isso e o que é isso e a ideia do vídeo foi essa eu tô usando os acessórios do Jarrett não consegui nenhum brinco do Ogo rindo aqui o cinto de Jarrett porque o cinto do Schultz né até o pessoal comenta muito ah você devia tá usando o cinto do Schultz mas cara o cinto do Schultz me dá 3 ah mas ele te dá mais estamina me te dá mais peso tá beleza ele me dá mais estamina mas dá mais peso só que véi pra colocar um cinto de Spree é complicado né que a ideia seria utilizar aqui esse cinto aqui certo porque daí ele me dá mais peso ajuda e aonde que ele vai compensar o que vai compensar mais 9 de AP ele vai compensar pra mim mais 9 de AP porque eu tenho mais 5 de ataque power porque eu uso 3 peças Jarrett entendeu então no contexto geral eu estou ganhando ainda né mais 5 de AP ali porque são 3 itens tá então realmente um tree do Schultz aqui valeria a pena e não tá caro cara é 80kk agora é só juntar dinheiro tirando é claro que o cinto aqui do espírito da árvore é o mais caro de todos mas até que não tá droppando então futuramente vai ficar lá tentando droppar do espírito da árvore essa porcaria certo então tá aí ó aqui cara pra ganhar um e ganhar mais estamina e mais peso 70 não sei cara pra mim não vale a pena usar usar um Schultz talvez um Schultz Duo né cadê o Schultz Duo tá 22kk talvez se eu tiver uma sorte lascada vou cara pra mim é muito difícil droppar 100 Schultz então acho que era isso tá atualizando aí atualizei aí os itens spree e aprimoramento aprimorando aprimoramento supremo e itens spree então acho que isso vai ser o meu vídeo beleza é ó um trilho verto aqui ó cara essa porra é 450k provavelmente o cara fez que zarca tri né senão sei lá ou fez feio stack mesmo que gasta uma grana do demônio né o cara fazer trilho verto bom gostou curta compartilhe se inscreve no canal até o próximo vídeo e fui tin ane tên 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 Obrigado.